Salve rapaziada, se é Alpina Voz, e como foi o ano de vocês? Passaram bem 2022? Bom, lá se foi mais um ano, lá se foi mais uma temporada de League of Legends. E nesse vídeo aqui, iremos relembrar o que aconteceu nesse ano, e no fim vamos julgar se foi um ano bom, se foi um ano ok, ou se foi um ano merda. Então deixa o teu like aí, e vamos começar pelo começo, janeiro. E eu diria que a temporada 2022 já começou a cagada por causa de um motivo, Dragão Quintec. Tá bom que ele veio no final do ano passado, mas ele veio pra ficar nessa season. E quando eu tô falando do Dragão Quintec, não é o dragão que está atualmente no jogo, esse atual é bacana. Eu tô falando da forma como ele veio originalmente pro LoL. Pra quem não se lembra, ou não tava jogando LoL na época do primeiro Dragão Quintec, era o seguinte. O efeito padrão dele é que ele faria você causar mais dano quando tivesse com HP baixo. Forte? Um pouco. Mas até aqui, ok. O problema tava na alma, e principalmente no terreno. A alma do Dragão Quintec era que quando você morresse, você virava um zumbi, e continuava lutando ao invés de morrer direto. Em outras palavras, todo mundo agora podia ter a passiva do Sion. E tinha o terreno dessa merda ainda que criava aquelas zonas de camuflagem. Ele sumia com todas as busts da jungle, e botava uma fumaça ali no lugar, que seria a zona de camuflagem. Isso era uma merda, ficava insuportável andar na jungle com essa porra. Ficava muito mais arriscado, e alterava toda a dinâmica de visão do time. Além, claro, que isso cagou a dinâmica de alguns campeões. De cabeça agora, eu consigo lembrar do Rengar. Que, né, o negócio sumia com metade das busts do jogo, o coitado ficava sem ter como pular. A Riot até fez um patch, alterando a passiva dele pra ele poder pular na camuflagem também. Mas graças a Odin, essa merda desse dragão de lixo, não durou muito tempo. Eles tiraram o dragão do jogo, refizeram, botaram de novo agora na Pre-Sision 2023, e... tá ok. Eu gostei. E ainda em janeiro, a gente teve o lançamento da primeira campeã de 2022, a Zeri. Pra quem não sabe, a Zeri era pra ter saído no final de 2021. Mas resolveram adiar ela por conta de Arkane. Já que ela também é de Zaun e não ia participar da série, enfim. E eu lembro que a primeira coisa da Zeri que apareceu pra mim foi a splash art dela. Eu vi a splash art dela, respirei fundo e falei, olha, outra boneca com cara de tiktoker. Só que aí depois eu me deparei com a Neon do Valorant. Que, pra quem não sabe, a Neon e a Zeri, elas foram criadas juntas. Elas são a mesma boneca em dois jogos diferentes. A dubladora é a mesma, inclusive. Só que, por algum motivo, a Neon é muito mais bonita. E a arte dela também. E quando eu vi o modelo 3D da Zeri em game, eu gostei dela. Mas foi só isso também. Que a lore dela é meio foda-se. E o kit dela, a princípio, me pareceu estranho. Até eu experimentar. Eu te juro, jogar com a Zeri no lançamento foi uma das maiores diversões que eu tive no LoL em anos, velho. A boneca era muito legal de jogar. Só que teve um probleminha. Que é, a Riot fez ela com uma DC. E eles queriam que você buildasse itens de ADC. No caso, crítico. Só que o povo olhou pra Zeri, viu o potencial da boneca e começou a fazer umas builds torta pra ela. Umas builds que levava trindade com espada do rei, com runan, com hidra, com sei lá mais o que. E o pior é que funcionava. Essa build era muito divertida. Porque a boneca corria pra caralho, dava um dano legal e, mais importante, diferente dos outros ADCs do game, ela não tomava IK pra qualquer merda. Alguns diziam que isso era roubado demais. Eu digo que isso é reparação histórica. Só que a Riot não curtiu muito o povo fazendo trindade pra Zeri. Aí o que que fizeram? Nerf na boneca. Os dois primeiros nerfs, eu até acho justo. O problema é que eles perderam a linha nas coisas. Eles queriam porque queriam fazer a Zeri funcionar como uma DC tradicional. Aí, além de nerfar a build de trindade, começaram a mexer em escalamento de crítico da boneca, no move speed dela. Você tem noção? A Zeri é pra ser uma DC. Eles bateram tanto nela que ela chegou num ponto que ela teve que buildar AP pra conseguir dar dano no jogo. E não era uma build tradicional de maguinho, não. Era outra build torta pra caralho também. E aí, adivinha o que que a Riot fez com a Zeri AP? Nerfou também. Chegou num ponto que a boneca ficou num limbo total. Ela chegou aos seus incríveis 41% de winrate. E por que isso? Porque, aparentemente, no competitivo ela funcionava. Aí, depois que passou o Mundial, que a Zeri tava num limbo e ninguém mais tava afim de jogar com a boneca, foi quando eles olharam e falaram, hum, a gente pode refazer isso aqui. Aí, finalmente, ajeitaram a coitada e ela voltou a ser uma campeã decente. E se a Zeri é uma heroína de Zão, a próxima campeã seria uma vilã. Renata Glesk. Eu considero a Renata o melhor lançamento desse ano. A boneca foi um acerto em todos os sentidos possíveis. A lore dela é muito boa, o visual dela é maravilhoso e o kit é muito, muito bom. No começo foi meio cagado porque o povo não sabia usar a boneca direito. Depois que o povo entendeu como ela funcionava, nossa senhora que suporte maravilhosa. Além do negócio de reviver dela, que salva muito durante a TF, a ult dela de você simplesmente soltar um gás na cara do time inimigo e falar, se matem, é genial. Sem contar que ela é elegante também, ela anda toda fina os senhores. Só que depois da Renata, veio uma outra boneca que, assim, não é exatamente ruim ou mal pensado, mas podia ter sido muito melhor que a Belvete. Eu lembro que muita gente começou a chorar pra Riot porque estavam lançando muito humano e o povo queria ver umas coisas diferentes. Aí a Rito olhou e falou, não, peraí, a gente vai lançar um monstro, segura aí. Eis então que eles me aparecem com isso. A lendária hiperatriz do vazio, que, né, era pra ser medonha. Os caras desenharam ela coxuda. Detalhe que essa boneca é uma raia, ela nem coxa tem, mas de alguma forma a Rito conseguiu desenhar ela gostosa. Sem contar essa cabecinha aqui, que ficou bizarro, já que o rosto verdadeiro dela fica aqui. A ideia dela ter uma cabeça humana é até interessante e combina com o conceito da personagem. Só que a forma como desenharam a splash art dela deu uma estragadinha na coisa. Foi uma tentativa meio cagada de tentar humanizar a Bebete. Mas, em compensação, nessa outra arte aqui ela tá linda. No quesito lore, não é ruim, mas eu também não acho que seja uma lore excelente, tá ligado? Tipo, é boa. Agora, em game, isso aqui é uma aberração. Primeiro porque eu acho o modelo dela bizonho, parece uma sacola. Segundo porque a lendária imperatriz do vazio, ela ataca dando tapa. Ela podia, sei lá, morder, ela podia cuspir energia pela boca, mas resolveram que ela ia dar tapa. E sobre o kit dela, bom, ela chegou arregaçando o jogo. Eu acho que desse ano a Bebete era a boneca que tava mais roubada no lançamento. Batia pra caralho, curava pra caralho, não tomava dano. Ela era uma versão turbinada do Mastery. Mas, graças a Deus, deram uma mexida nela. E hoje em dia, ela continua escrota, mas agora tá manejável. Ela não acaba com o jogo sozinha. Ah, e depois a Rito ainda meteu que a Belvete não era o monstro que eles estavam planejando. Então, supostamente, o monstro seria o Darkin, que tá pra sair em 2023. E antes da gente ir pra próxima campeã, eu lembro que foi nessa mesma época da Belvete, um pouco depois, na verdade, que alguém abriu alguma porta que não devia ser aberta dentro do LoL, e começou a aparecer hack a rodo no jogo. Tanto o pessoal que tava abusando de exploits, por exemplo, a Excited on the Kanubaron, quanto aquele cara que é um completo fracassado e precisa se sentir melhor de alguma forma, então ele paga um robozinho pra jogar por ele. Você conhece ele, você já jogou com ele. É aquele Korg que desvia de tudo, é aquele Zeraf que não erra nada. Mais ou menos no meio do ano, teve uma infestação em massa de cheater no LoL. 90% das partidas que você jogava, tinha pelo menos um escriptado em um dos dois times. Tava durando demais e chegou a um ponto de ter campeonato ao vivo na Twitch só pros scripters. E isso começou a incomodar. Foi então que o Jude, ele entrou em contato com a Riot Norte-Americana e conversou sobre a situação, e a resposta dos caras lá de fora foi, manda o nick do povo pra gente que a gente bane. E com essa atitude, ele começou a dar uma limpada boa nos cheaters, pelo menos no Rael. Com o tempo, a situação foi melhorando e normalizou. Então, ainda nessa época, nós tivemos o grande evento de meio de ano. O evento das Guardiãs Estelares. Ai meu Deus, o que eu falo desse evento, gente? Eu já fiz um vídeo aqui nesse canal exclusivamente xingando esse evento. Então eu vou só passar por cima dele rapidinho. A maioria das skins ficou meia boca, com exceção do Filo e da Morgana. A história do evento é sem graça, a Kaisa e a Kali são insuportáveis. O modo de jogo é um spellbook genérico, foda-se. E o evento foi todo bugado. E pelo amor de Deus, Rito Gomes, por favor, chega de novel no cliente. Ah, e durante o evento também teve o lançamento de mais uma campeã, né? A Nila, que foda-se, ninguém se importa. Mas graças a Deus, depois dessa tristeza, nós tivemos ele. O grande, o lendário, Uga. Reworkaram o Udir, ele ficou lindo, maravilhoso e gostoso. Mas não deve ser cheiroso. Visualmente incrível, com um kit maravilhoso e gostosíssimo de jogar. Que inclusive, já tá dando uma dor de cabeça pra Riot. Ele manteve a sua essência de ser um boneco flexível, que você pode jogar de várias formas. Só que agora, ele não é cagado. Depois do Udir, chega a época de campeonatos no League of Legends. E é quando a Riot anuncia que esse ano, ela fez uma parceria com o Lil Nas X pra fazer o Hino do Mundial. E lança o Hino do Mundial de 2022, Star Walking. Música é essa que gerou um pouco de furdúncio. Pra mim, a música ficou até boa. O que ficou cagado foi o clipe do Mundial. Parece que a música com o clipe, simplesmente, não funciona. Clipe esse que eu não posso mostrar, senão eu tomo copyright. Tanto que a apresentação ao vivo do Lil Nas X foi maravilhosa. A abertura desse ano inteiro foi maravilhosa. O Jackson Wang deu um show. E a final do Mundial desse ano, da DRX contra T1, nossa senhora. Foi uma das, se não a melhor final da história do competitivo. E além de cantar o Hino do Mundial, o Lil também ajudou a fazer o próximo campeão lançado. O Xsante. O Xsante, ele dividiu opiniões. Muita gente odiou o visual do boneco. Eu amei. Eu acho o Xsante maravilhoso em todos os aspectos. A lore dele é maravilhosa, com começo, meio, fim. É completinha, fechadinha. Como personagem, ele é muito bem feitinho. Gente, eu amo o Xsante. O único defeito grave dele é que ele xinga o Orn. Isso foi bem merda, assim. Com todo respeito, mas vai tomar no cu. E o kit dele é interessante, na real. Dividiu opinião. Teve gente que saiu por aí falando que o boneco era horrível. Mas, na real, ele é bem da hora de jogar. É que ele é um pouquinho complexo. As skills dele são meio bizarras. Principalmente a ult. E você tem que pensar pra fazer a jogada com ele. E demora um pouco até você se acostumar totalmente com o campeão. E, bem, é isso. Teve a Preseason aí de 2023. Que trouxe muita coisa legal. Mas eu não vou entrar nisso agora. Porque isso é pra 2023 e não pra agora. Então, eu desejo a todos um feliz ano novo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho